Regra para agendamento de aulas teóricas. Quais são as regras? Instrutor apto a ministrar aulas teóricas. Hora de início das atividades dos CFCs. Das 6 às 22 para todos os dias. A primeira grade pode iniciar às 6. A última grade pode iniciar às 22, terminando às 22h50. A criação de grades fica a critério do CFC, pois podem ser criadas com antecedência ou na data da própria aula. Se a criação da grade for na data da própria aula, precisa ser criada com 2 minutos de antecedência. Por exemplo, se eu quiser iniciar uma aula às 7h05, a grade pode ser criada até às 7h03. Se iniciar às 10h, a grade pode ser criada até às 9h58. Se eu quiser iniciar uma aula às 19h03, a grade pode ser criada até às 19h01. Edição de grade. Para editar a grade, ou seja, alterar o instrutor, alterar a disciplina, alterar o horário e excluir a grade, pode ser realizada até marcarem a primeira presença. Inclusão de alunos até o instrutor marcar a presença de entrada. A carga horária máxima permitida, aluno, instrutor, diurna e noturna, diária e semanal. São 10 horas aulas teóricas por dia para aluno, 10 horas aulas por dia para instrutor, somando aulas teóricas, práticas e de simulador. Não há limites semanais. Não há validação de aulas diurnas e noturnas para teórico. Não existem aulas sequenciais, portanto, se o operador selecionar um período em que sejam criadas aulas consecutivas, como por exemplo, 2 horas-aula, a visualização no sistema será de 2 aulas de 50 minutos. Aulas de 50 minutos são consideradas como 1 hora-aula. Aulas de 50 minutos são consideradas como 1 hora-aula. Aulas de 50 minutos são consideradas como 1 hora-aula.